Nossos hinos e louvores a Ti sobem Deus de amor Pois cantada Tua graça é pra nós real prazer Tua graça abriu caminho para a glória divina Onde está nossa esperança, nossa paz de triunfal Nossos corações te adoram, Deus de majestade e amor Quem pode expressar Tua glória, quem tão rico é o criador Força, compaixão e graça tens pra nos abençoar Pra guiar-nos até que a estrela da manhã venha brilhar Torno os dentes, Jesus Cristo, toda glória celestial Ele mesmo vem buscar-nos para o gozo perenal Pois então ao contemplá-lo, sua glória e seu fulgor Nós então entenderemos Tua graça e Teu amor